Você sabia? Antigamente, no Brasil, para se ter melado, os escravos colocavam o caldo da cana de açúcar em um tacho e levavam ao fogo. Não podiam parar de mexer até que uma consistência cremosa surgisse. Porém um dia, cansados de tanto mexer e com serviços ainda por terminar, os escravos simplesmente pararam e o melado desandou. O que fazer agora? A saída que encontraram foi guardar o melado longe das vistas do feitor. No dia seguinte, encontraram o melado azedo fermentado. Não pensaram duas vezes e misturaram o tal melado azedo com o novo e levaram os dois ao fogo. Resultado O azedo do melado antigo era álcool que aos poucos foi vaporando e formou no teto do engenho umas goteiras que pingavam constantemente. Era a cachaça já formada que pingava. Daí o nome pinga. Quando a pinga batia nas suas costas marcadas com as chibatadas dos feitores ardia muito, por isso deram o nome de água ardente. Caindo em seus rostos e escorrendo até a boca, os escravos perceberam que, com a tal goteira, ficavam alegres e com vontade de dançar. E sempre que queriam ficar alegres repetiam o processo. História contada no Museu do Homem do Nordeste. Não basta beber, tem que conhecer. Cachaceiro bem informado. É outro nível. Ser. Também é cultura. Envie para todos os seus amigos cachaceiros. Para mim enviaram por engano.